Será que tem como um cirurgião fazer um órgão genital masculino ou feminino? A pessoa sentirá prazer nesse novo órgão? E como isso é feito? Fica comigo que irei explicar tudinho pra você. Olá, sou o Rafael Freitas. E hoje vamos conversar sobre a cirurgia de mudança de sexo. Te convido antes a se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar de olho em minhas dicas de educação e saúde e inteligência emocional. Cirurgia de mudança de sexo, ou melhor, cirurgia de redesignação sexual, é o procedimento cirúrgico pelo qual as características genitais de nascença de um indivíduo são mudadas para aquelas socialmente associadas ao gênero que ele se reconhece. Ou seja, a pessoa com órgão sexual masculino se reconhece como mulher e deseja ter o órgão sexual feminino. E uma pessoa com órgão sexual feminino se reconhece como homem e tem o desejo de ter o órgão sexual masculino. Antes de tudo, gente, é preciso deixar claro que transgênero é diferente de homossexualidade. Imagine que exista um homem que sinta atração por outro homem. Mas esse homem se identifica como homem. Ele não se sente ou não se vê como uma mulher. Ele não quer ser uma mulher. Não quer ter um órgão sexual feminino. Ele se identifica como homem. Apenas tem atração por outros homens. O mesmo vale para uma mulher homossexual. Ela se identifica como mulher. Ela não quer se tornar fisicamente um homem. Ela apenas é uma mulher que sente atração por outra mulher. E o bissexual é uma pessoa que se identifica com a característica sexual de nascença também. Essa pessoa não quer mudar sua característica física. Ela apenas sente atração tanto por homens quanto por mulheres. Mas ela se identifica com o corpo que ela nasceu. E o heterossexual são o homem que tem atração apenas por mulheres e mulheres que tem atração apenas pelos homens. Então vamos lá. Nasce uma menina com órgão sexual feminino, hormônios femininos, DNA XX. E quando essa menina cresce, ela se identifica como menino. Na cabeça dela é um menino. E essa pessoa pode querer mudar seu aspecto físico na tentativa de estar mais congruente com o que ela pensa, como ela se vê. Então ela pode passar por um processo de masculinização, tomando hormônios masculinos, tirando os seios, fazendo cirurgias plásticas, na tentativa de deixar o corpo dela o mais masculino possível. O mesmo acontece com um menino que nasce homem, XY, hormônios masculinos, um homem normal. Mas quando ele cresce, se torna adulto, se identifica como mulher. Ou seja, é uma mente de mulher no corpo de um homem. Então ele pode passar por um processo de feminilização, tomando hormônios femininos, tirando os pelos do corpo, colocando os seios e até cirurgias plásticas, harmonizando o rosto para ficar o mais feminino possível. A mulher também, no caso a pessoa com corpo feminino, ela pode fazer cirurgias para deixar o corpo mais masculinizado também. E aí que entra a cirurgia de redesignação sexual, onde se fabrica um órgão sexual masculino num corpo que nasceu feminino. Ou um órgão sexual feminino num corpo que nasceu masculino. Acredito que muitos de vocês possam desconhecer que exista essa possibilidade. Mas ela existe. E gente, não é de hoje. No Brasil, a primeira cirurgia de mudança de sexo foi feita lá em 1959, lá em Itajaí, pertinho de Camboriú, lá em Santa Catarina. Era uma pessoa com característica feminina que se identificava como homem. Então o médico deixou essa pessoa com características masculinas. E o primeiro caso cirúrgico de uma pessoa fisicamente masculina, mas que se identificava com mulher, se deu em 1971. Esse caso foi tão polêmico que o cirurgião foi condenado a alguns anos de prisão em um processo movido pelo Conselho Federal de Medicina, que o acusou de mutilar uma pessoa. Ele retirou o pênis do cidadão. Pra vocês verem como as coisas mudam. Hoje, essa cirurgia é feita no SUS. E lá em 1970, a pessoa foi presa porque fez ela. A referência no Brasil nesse tipo de cirurgia é o professor Dr. Jaume Jurado, lá do interior de São Paulo, que já fez mais de 500 procedimentos. E eu tive o prazer de ter duas aulas com ele em Curitiba, quando eu ainda fazia parte de uma liga acadêmica de cirurgia plástica, lá nos tempos da faculdade. É um homem extremamente querido, extremamente competente, um homem que me trouxe muito conhecimento. Durante essas aulas, ele nos apresentou como são feitos esses procedimentos cirúrgicos, os quais são delicados, complexos e exigem, além de muita habilidade, muita criatividade por parte de toda a equipe cirúrgica. Gente, esse assunto é um pouco polêmico, eu sei. Passar por esse processo é algo muito sério, pode ser doloroso, um pouco até complicado. Não é só você chegar lá e fazer a cirurgia, de forma nenhuma. É preciso passar por um acompanhamento psicológico, na tentativa de ajudar o paciente a saber se isso é realmente o que ele sente, se é realmente o que ele quer. Existem casos, sim, de arrependimento, onde a pessoa operada quer voltar a ter suas características de nascença. Gente, e isso não é possível. Na verdade, jamais alguém conseguirá reverter 100% essa cirurgia. Por isso é necessário um tempo para pensar, conversar, ter esse preparo para uma decisão mais segura. Convém deixar claro que nem toda pessoa trans, ou seja, homem no corpo de mulher ou mulher no corpo de homem, deseja passar por essa cirurgia. Muitas vezes, apenas toma hormônios, retira pelos, retira mamas ou coloca mamas, mas não mexe lá nos órgãos genitais, justamente porque é algo muito complexo. Por lei, essa cirurgia só pode ser feita em pacientes acima de 21 anos, com no mínimo 2 anos de acompanhamento psicológico, e preparo do corpo com o uso de hormônios. Se for feita pelo SUS, é preciso aguardar na fila, o que pode durar algum tempo. Uma mulher trans é uma pessoa que nasceu com características físicas masculinas, mas ela se identifica como mulher. A mentalidade, os sentimentos, como ela se vê, são de mulher, mas no corpo masculino. Então, depois das consultas, alguns anos de espera, muito preparo psicológico, uso de hormônios, essa pessoa é submetida à anestesia geral e se faz uma incisão em torno do saco escrotal para a retirada de parte dele e de parte do pênis. Existe a uretra, que é um tubinho pelo qual nós homens urinamos. Então, essa uretra tem parte seccionada, a que fica no interior do pênis, e parte dela é modificada para que essa pessoa possa fazer xixi sentada de agora em diante. Depois que se retira o órgão sexual masculino, é feita uma espécie de túnel de aproximadamente 12 centímetros, onde será uma vagina. Eu disse que parte do pênis seria removida, né? A glande continua ligada a um feixe nervoso e ambos são preservados. Eles continuam ligados ao corpo da pessoa. A pele do pênis também é preservada e será utilizada para revestir o canal vaginal, permitindo que haja sensibilidade nessa região. A pele do prepúcio e do saco escrotal darão origem aos lábios vaginais, e a glande dará origem ao clitóris, permitindo que essa pessoa tenha prazer e possa chegar ao orgasmo. Para evitar que essa vagina se feche, é necessário utilizar um alargador ou manter relações sexuais frequentemente. A cirurgia em um homem trans dá-se em uma pessoa com corpo feminino que se identifica como homem. Depois de todo o processo, com várias consultas, estar acima de 21 anos, sessões com psicólogos, preparação com hormônios, a remoção dos seios, lipoaspiração e reconstrução lá das genitálias. E em alguns casos, é retirado até o útero. Nesse caso cirúrgico, o resultado ainda não é muito satisfatório. Há qualidade estética e funcional a desejar. Reconstruir um pênis, gente, é algo extremamente complexo, difícil mesmo. Mas como isso é feito hoje em dia? Inicia uma dosagem de testosterona, que é o hormônio masculino, para essa pessoa ganhar massa muscular, engrossar a voz e desenvolver o clitóris. Lá no corpo da mulher, na região vaginal, em cima de onde ela faz xixi, existe um pequeno pênis, bem pequenininho, que é o clitóris, é a região onde a mulher sente mais prazer. Então, dá testosterona pra esse homem no corpo de mulher. Então, o que é que essa testosterona vai fazer? Vai fazer o clitóris desenvolver. O pênis e o clitóris têm a mesma origem embrionária, mas um desenvolve mais do que o outro por causa do estímulo hormonal. No caso, a mulher não tem tanta testosterona. Então, o clitóris vai ficar pequenininho. Como nós homens temos muita testosterona, desenvolve mais e vira o pênis. Depois que o clitóris atinge mais ou menos 6 centímetros, ele é liberado, permitindo que se urine de pé. Os grandes lábios são modificados pra envolver duas próteses de silicone que mimetizam os testículos. Gente, existem muitas técnicas utilizadas na fabricação desse pênis. Em outra, eles utilizam a pele e tecido da coxa do paciente, que é dobrada envolvendo um caninho, o qual será a uretra. Pode-se usar também modernas próteses, que garante uma ereção bem rígida, proporcionando maior prazer a essa pessoa. Quero chamar a atenção para algumas coisas. Pelo amor de Deus, gente, nunca, nunca tome hormônios, remédios, na tentativa de se masculinizar ou se feminilizar, sem estar em acompanhamento com um médico especialista nessa área, que tenha tanto conhecimento quanto experiência. Já vi muitos pacientes fazendo loucuras que podem gerar doenças graves, inclusive câncer, insuficiência renal, apodrecimento de massa muscular. Gente, pelo amor de Deus. Se você se identifica com o vídeo, com o assunto, o primeiro passo é procurar uma pessoa com experiência pra conversar, geralmente um terapeuta. Não siga achismos. Faça uma consulta com um bom psicólogo, primeiramente, pra se conhecer melhor, tirar suas dúvidas e estar muito mais seguro. Segundo, você não é obrigado a nada. Aliás, você é obrigado a manter-se seguro. Leia, se informe, converse, faça terapia e jamais, jamais saia fazendo coisas no impulso. Muita gente faz esse tipo de cirurgia fora do Brasil porque ela é um pouco menos burocrática. Mas a burocracia serve pra proteger você pra realizar ou não o procedimento com mais certeza e muito mais segurança. Eu dei uma olhada que existem centenas de pessoas na fila pra essa cirurgia. E você pode perguntar a razão dessa fila grande. Não é que existam exageradamente muitas pessoas querendo se submeter a ela. Mas é que são pouquíssimos médicos cirurgiões que fazem esse procedimento no Brasil. Ele é muito complexo, exige anos e mais anos de estudos, prática, enfim. Pouca gente que opera essa cirurgia. E mais uma vez, a pessoa trans não é obrigada a operar nem mudar suas características físicas. Essa decisão é apenas dela. Tanto de querer mudar ou não. E é importante saber que a homossexualidade é uma coisa e a transexualidade é outra coisa. O homossexual se identifica com o corpo que nasceu. Ele não quer mudar suas características. O trans tem a mente do outro gênero com o qual o corpo dele nasceu. Ele pode ou não querer mudar suas características físicas. E se quiser mudar, pelo amor de Deus, que seja em segurança com profissionais experientes nessa área. Cuidado com profissionais e tratamentos que são obscuros, debaixo dos panos, meio escondidos. Pelo amor de Deus, toma cuidado. Geralmente isso aí coloca as pessoas em risco. Existe muita polêmica nesse tema, levantada por algumas tentativas de diminuir a idade para poder decidir se quer ou não realizar essa cirurgia. Muitos querem que crianças possam decidir isso, o que eu discordo completamente. Na minha opinião, essa é a opinião mesmo, tá gente? O que eu acho? O processo poderia começar acima dos 18 anos, mas a cirurgia apenas após os 21 anos. Existe muita dúvida na cabeça de muitas pessoas. Essas que mudam os pensamentos, as certezas. E como vimos, essa cirurgia é extremamente delicada e complexa. E ela é muito forte. Muito agressiva, posso assim dizer. Jamais poderá ser revertida devolvendo a pessoa seu corpo inicial. Então, como médico, eu acho inadmissível uma criança ou uma adolescente decidir algo tão sério. Agora, depois dos 21 anos, passando pelo processo certinho, é uma decisão da pessoa. E nós temos que respeitar. Se a pessoa se sentirá mais feliz, mais realizada, mais segura, tenha certeza disso, por que sermos contra? Como eu disse, desde que as etapas sejam respeitadas e seja a vontade certa da pessoa, que o processo seja muito abençoado e leve essa pessoa a ser mais feliz ainda. Eu tenho uma seguidora trans que me segue aqui no canal, que está lá no Instagram. Uma pessoa cheia de vida, alegre, livre, é uma cidadã exemplar, cheia de caráter, uma pessoa que até me inspira em muitas coisas. Eu sempre falo para todos que temos os mesmos valores, desde que nos respeitamos uns aos outros, fazendo o bem e lutando pelo bem comum. Agora me diga, conhece alguma pessoa trans? Você sabia da diferença de transexualidade e homossexualidade? Fala aí, que eu quero saber, tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações e se cuidarem ao máximo, ok? Um grande abraço. Se cuide!